Fala meus amores, eu sou o Rick Verona e está no ar mais um Chonaz por Gelma, sejam todos muito bem-vindos e mais um react no canal, mais um react atrasadíssimo pra vocês, mas eu prometo que os próximos dois das duas últimas, duas últimas semanas a gente só tem mais dois reacts pra gente fazer desse projeto por enquanto né, as outras capitais ainda não foram lançadas, mas hoje a gente vai reagir ao bloco de Fórmula Mágica, Choro por Você e Eu Te Agradeço Senhor, vamos assistir junto? Fórmula Mágica, Choro por Você e Eu Te Agradeço Senhor preparem os lencinhos, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem a notificação e vem comigo, 3, 2, 1, é agora olha essa introdução de Fórmula Mágica e vai muito papel picado querida, porque ela investe, vai São Paulo Mágica, vestido belíssimo querida e vai e você não vem, já não tem, e vai, e vai ai olha que belíssimas mangas bufantes da roupa da gata a saudade faz meu mundo ficar triste eu não gosto tanto de Fórmula Mágica, porque o DVD de 15 anos pra mim ficou muito saturado mas estou na expectativa por Choro por Você e Eu Te Agradeço Senhor, que como eu já falei milhões de vezes se vocês buscarem no canal é o meu gospel favorito né, eu adoro, eu te agradeço Senhor mas esse figurino ele é esplêndido de bonito, né gente e vai ó, querida, ela fazendo a filmagem com o pocket dela é a Samuel vou tentar vocês, olha o tanto de luzes nesse palco passada querida a Fórmula Mágica pra te conquistar vou tentar encontrar e vocês no fundo do meu coração a Fórmula Mágica pra te conquistar vai eu sei que passou pela tua mente vai lá me calabete ela deixa pro fandom gritar por ela que ela não é obrigada a ó aparecida hein menina, vai aparecer na análise hein que você não vem ah Rick, que história é essa de análise? a partir do dia 1º de junho vocês vão enjoar da minha cara neste YouTube, tá? eu lhe garanto então é por isso que eu tô dizendo se inscreve vê se o sininho lá tá ativado a partir do dia 1º de junho vai ser assim ó meu Deus, de novo você por aqui vocês vão enjoar da minha cara eu lhe garanto sempre estou pensando em você quando eu vejo o Matheus é assim, não vejo beleza a saudade e paz meu mundo alegria sem você não existe e vai vou tentar e vai no fundo do meu coração a fórmula mágica pratica olha, paralisada a tia ela nem sabe onde é que ela tá né vou tentar encontrar a inteira música querida choro por você tá inteira também por favor né Joelma por favor pra te conquista olha o vestido vou tentar encontrar no fundo do meu coração ai belíssima o beijo que ela manda querida a fórmula mágica vou tentar é repetitiva né no fundo do meu coração a fórmula mágica pra te conquistar vai é é deve vir na cabeça dela não deve? se na nossa vem será que na dela não vem? ah vem ai ai vai lá vai lá cucha nossa nossa agora tocou na alma hein nossa essa música é muito maravilhosa porque você se foi de mim num dia lindo maravilhosa maravilhosa e eu não acreditei que fosse pra valer ai se hoje alguém me encontrar sorrindo maravilhosa meu Deus sabe que por dentro eu choro eu choro eu choro por você se entregou pra mim nossa nossa essa música é muito boa e vai agora sou eu sou eu e agora sou eu e agora sou eu oh querida ela deu o close dela e agora ih já? você quer continuar? eu calypso 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 ai que suave suave na nave joelma porque você se foi de mim num dia lindo um dia lindo ela serve nos vocais né derruba essa bicha brincadeira pelo amor de Deus se estivesse na minha frente eu derrubava não sabe que por dentro eu choro choro por você ah choro por você se entregou pra mim ai que roupa belíssima gente não estava nem ai a bicha deu o close dela nas costas do boyfriend viu só? ela queria dar o close ela deu o close ó a bicha entregando nos vocais tem uma joelma um calypso no patativo ali você viu? da roupa branca belíssima e agora sou olha que cenas belíssimas ai faltou gente trepada nas costas dos outros antes eu não gostei mas agora eu gostei da cena da gay ali ó que outra olha que cedo um cara vai dar um cara né mas se não eu passo a minha lembrança pera a minha rapaz eu vou eu enfim eu te Me aaaaaaamoooooo! Olha! Artista, querida! Ela é artista! Ela é a artista! Joga um gospel na nossa cara agora. Ah, e essa eu não posso abrir minha boca, tá? Porque eu amo, amo, amo! Em minha oração, Senhor, hoje eu não vou pedir, só quero agradecer. Eu te agradeço por tudo! Maravilhosa! Por me aliviar a dor Não é um dia bom pra assistir gospel. Abre meus olhos pro mundo Por cada dia Por cada vez que eu me refaço Pelo aconchego de um abraço Uma palavra de carinho Por cada sonho Que se tornou real Por me mostrar cada verdade Por estar sempre em meu caminho Por tanta luz Por tanto amor Tantas alegrias Tantas alegrias Eu te agradeço, Senhor Por tanta força Por tanta força Por cada passo que eu dou Por minha família Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço 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 Que lindo que ficou Por tanta força Eu te agradeço Ai não tô valendo scatter Pela festa Eu te agradeço Eu te agradeço Ai, não tô valendo警 my publi Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Lindo, hein? Poxa Poxa Como é que eu termino o vídeo agora? Ai, gente, que lindo que ficou Poxa vida É o meu hino favorito Eu adoro Desde sempre, todo mundo sabe disso E Fórmula Mágica não é das minhas favoritas Mas Choro Por Você é Maravilhosa Então, tipo, ficou um bloco lindo Lindo, a roupa é linda Ela tava linda O público arrasou nos vocais Cantando junto com ela Então, assim, ficou sensacional Sensacional mesmo Gente, não esquece, tá? Se inscreve no canal, deixa like, ativa as notificações Fica ligadinho no canal Olha lá nas minhas redes sociais Arroba Rick Verona Oficial no Instagram, inclusive Que tem uns quadrinhos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Em MDF Ajuda a mano, ajuda a pequena empreendedora Vai lá, corre lá E outra Eu vou dar até esse final de semana Porque eu vou sortear esse final de semana Eu não aguento mais Porque eu tô esquecendo, tá, gente? Agora eu deixei aqui na minha cara Pra fazer o sorteio Rifa, tá rolando ainda Dá tempo de comprar o seu número Cinco reais Você concorre ao DVD E aos dois CDs de 10 anos, tá? Todos eles são tiragem Esse é a C E os CDs são a A Primeira tiragem E aqui terceira tiragem De CD e DVDs de 10 anos Então, por cinco reais Eles podem ser seus Chama aí no direct do Instagram Que ainda tem número disponível, tá? Só cinco reais Daí o frete fica por responsabilidade do ganhador Mas dá pra fazer um frete bem baratinho Tá bom? É isso, gente Um beijo pra vocês A gente se encontra amanhã E, ó Fica ligado A partir do dia 1º de junho A gente tem um encontro marcado aqui, ó Vocês vão entender nos próximos dias Um beijo pra vocês Três beijos já, né? Fui! Acabou, gente? Poxa A gata arrasou no hino dela, né? Belíssimo Belíssimo